Vou jogar um Valtacruz, vai do mal! Peraí que eu vou configurar aqui ó... A Light Strike Já tá no esquema já Eu não sei o que eu tenho, Auguste O que é de partida que eu ganhei velho? Só com o Jaquiro Só vou jogar o Jaquiro velho Sério? Só... Eu fiz... Soi do mal! 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 Nota 2! Opa! 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 Nota 2! Achou partida! Acha! Para! Mentira isso aí velho! Nossa! Está ao vivo! Vai do mal! Para todo Facebook! aufge-book Nichimaru! Mon props Nichimaru! Mark Vai do mal, vai do mal, tá ouvindo, vai do mal, faz suporte, faz aquele suporte que é o Roling, né? Ah, eu vou, eu vou te virar, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí? Como que eu faço pra falar aqui nesse trem? Ah, o cara pegou meu herói, já tá de brincadeira. Tô acreditando nesse coisa, ah, nem nesse coisa mais. Ah, o cara pegou, eu não acredito que o cara pegou meu herói. Tô crendo, tô crendo, nossa, tô crendo, manitos, nem sei o que eu vou jogar. Nem sei, nem imagino. Que nem, ó, você que gosta do Nature, Nature dá pra fazer suporte e dá pra fazer o pusher. Então ele não sai muito da lógica, entendeu? Ah, corti? E aí, sai lá e não? Bristola? Não sei lá, que bristola. Mas não sei lá que bristola. Não sei lá que bristola? Não sei lá, tem a botinha. Ok, ó... Tento um. A CIDADE NO BRASIL 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 Você pode, você pode Vou jogar uma coisa do zóido mal aqui ZOIDO MAL! ZOIDO MAL! Vou jogar um telefone, deixa eu ver ZOO! O que que vai? Eu não sei se do que aqui é Fala zóio! Do mal! ZOIDO MAL! ZOIDO MAL! Fica a pa fica a pa coisa ZOIDO MAL! ZOIDO MAL! ZOIDO MAL! Peraí então ZOIDO MAL! ZOIDO MAL! ZOIDO MAL! O cara tá bravo lá hein O cara tá bravo, bravo, bravo Bravo! Ainda não é bravo o que ele ZOIDO MAL! E aí, cara, você não queria treta? Você não queria treta, cubri, estou bem. Você não queria treta. Aqui é um bristol, rapaz, esse bristol é bruto. O cara está fazendo piso lá, mano. Agora aqui o colega. O cara está fazendo suporte para ele ou não? Você acredita, mano? Você acredita que é vinho lá? O cara está fazendo suporte para ele ou não? O cara está bravo, hein? O cara está fazendo suporte para ele ou não? O cara está fazendo suporte para ele ou não? Quantos caras estão gritando nesta... Botinha, botinha, botinha Foi na compra do mundo, manda, mas não vem Porque não tem cura Tá vendo meu bagulho O zóio, tá me ouvindo, zóio do mal O zóio, tá me ouvindo O zóio do mal Tá me ouvindo, zóio do mal E o do mal First Blood First Blood Vem 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 porque o pai é brabo Os caras que ele vai me matar agora Rapaz Vai Vem virar Vem virar Chute Ah Que Fala besteira no facebook Luciana Como é que não vai? Ah Que bom O que é isso? Se você virando aqui, não acredito que ela pegou não, é pra eu cantar aquela caquireira ali Eu sou muito bravo, sou muito bravo, muito bravão, não vai ter subido, certeza que ele vai apertar aqui Deixa eu esconder aqui, o weper deve estar aqui, não vai apertar lá embaixo É o verde, não é o verde, verde Ai, eu sou o justo aqui, eu sou o justo aqui, rapaz, achando o que vai te assumir, vai te assumir, vai te assumir Zóio do mal, zóio do mal, nossa travou na live, agora que eu percebi Zóio, tá assistindo a live aí? Zóio, 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 zóio Mano, o Viper caiu, o Viper deu feca Eu acho que minha luz tá travando Tchau Não, tá no remoto Não, tá no remoto Tchau 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 O que você não sabe, senhor? Os faces precisam de magic. Aqui você está! O que você está fazendo? Bem, o que você está fazendo? Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 só mais um, só mais um, só mais um só mais um, só mais um só mais um, só mais um, só mais um só mais um, só mais um, só mais um, só mais um Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Segura esse maluco agora! Não estou segurando nenhum... Nenhum Viper! É filho, aqui tem guspe rapaz! Aqui tem guspe! Tô achando que... Vamos lá embaixo, né? Vamos lá pegar tudo, né? Olha os ferrões, vai! Calma, vai! Tá muito bravo os olhos! Ah, cadê eu? Cadê eu? Não cheguei nessa bagaça! Ah, não vai entrar! Olha só... Tô vindo de tartaruga! Vai voltar! Ah, vai lá caralho! Ah, vai lá caralho! É a luz do ato! Ah, vai lá caralho! Será que eu consigo comprar aqui? Vou ter que ir lá em cima! Vou ter que ir lá em cima! Vou ter que ir lá em cima! Vem aqui! É! Oh, café! Tô esquecendo o café! Foda, Giovanna! Não tô conseguindo! Foda, Giovanna! Era pra mim ter ficado o Walsh, mas... Fiquei junto com o Urso! Foda, Giovanna! Era pra mim ter ficado o Walsh, mas... Fiquei junto com o Urso! Fiquei junto com o Urso! Fiquei junto com o Urso! Fiquei com o trem dele! Olha lá! Fiquei junto com o Urso! Fiquei junto com o Urso! Qual que é a uvaia? Eu não sei qual que é a uvaia A gente não está mais fideda aqui Tem jeito, não tem jeito Deixa eu ver qual que eu vou Eu não sei qual que eu vou Eu sei que... E me assiste o mundo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou vazar aqui né, vai morrer Tchau, não tenho nada Não há nada Não há nada Eu acho que não tem um dos primeiros problemas, mas é que não é Oagtella Apai compre ao estilo do meu bom Que bom! Esse é latino De o que? Quero serrinho Quer cimentar? Bairro o cara está pedindo para me reportar o 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 Não tem o que fazer não mano, não vai fazer o que? Sabe perder o sabe né Sabe ganhar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Isso vai te dar certo. Não é hora de ir. Você sabe? A sua espécie de caixa está sob ataca. Não é hora de ir. 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 Você vê? Não é hora de ir. Não é hora de ir. Não é hora de ir. Você vê? Vem, senhor. Sim, mas... O Dota não é pra mim, mas não... Agora eu quero... O cara tá tudo aqui... A porta aí, ó... Bãozão... Vai pegar Shen contra... Contra time... O início dos caras já tava bom... Vou pegar Shen... Lindo... Lindo... Tudo bem do outro... Ai... Tô pegando... Toda vez que eu jogo com jode ali... Eu vou repercutir o código do Zoic também... Vai me repercutir? Foda! Vou ver a atenção na verdade... Polícia! Eu acho que esse não sai aqui Eu cortei seu amigo aí, tá? Vou jogar uma série agora Fábio 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 O que você está fazendo filha? Eu estou assistindo o desenho Por que você está assistindo o desenho? Porque a minha filha tem Deus Você já tem filha? Tenho! Azulinha! Por que você está assistindo o desenho? Mirana? Você quer? Vou escutar o Mirana aqui Ela sobe já Qual mais que é mais poderoso? Entende? Cada um tem sua habilidade Cada um tem sua habilidade Cada um tem sua habilidade É da Mirana É da Mirana aqui Outra tem força Outro tem inteligência Outro tem de... Agrizeiro? É do nome dela mesmo De Palmeira De Palmeira? Ela é bonita né? Fala oi pessoal ai Fala oi Fala oi que eu vou falar Ah, oi vovô! Ah, oi vovô! Ah, ela tá te ouvindo! Papai! Ui! Mas você que é poderoso? Também é um acidente. Ele é bom. Isso aqui que eu não gostei muito. Eu não sei porque eu vou te encontrar tudo. Ah, oi vovô! Agora eu quero que você escolheu. Pode escolher agora a pistola? Que isso aqui é que eu escolheu a pistola. Eu vou apanhar com ela. Vou ter que escolher um herói bom. Pode ser então uma mirada? Pode ser. Sim. Vamos escolher a mirada. Quantas roupas que ela tem? Já tem esse gato aqui, ó. Se vai ser gato. Esse bicho aqui. Não sei. Essa roupa já tá bonita. Agora eu quero ver essa daqui. Sabe quanto custa esse coelho aqui? Quatro mil reais. Meu Deus do céu! Dinheiro todo aí. E esse, pai? Esse aqui eu tenho. Olha esse aqui. Sabe quanto custa? Não. Quinhentos reais. Meu pai! Cada um é caro do que o outro. Mas o pai não comprou esse aqui não. O pai não tem dinheiro. Fala oi vovô. Olha oi vovô. O pai! Isso aqui é o que? É o arco dela. O arco e a flecha, ó. Ela tá com uma flecha que dá stun. É o arco dela. É o arco dela. É o arco dela. Vai começar o voo, espera. Ela é bonita. Caminando? Uhum. Bonita mesmo. O que é? É o peixe? Eu peixe. Pixe? Gato. Peixe gato, gato peixe. É a miranda? É a miranda? Custa 117 reais. Meu pai! É o pai. Pai, coloca nele meu. Esse aqui eu vou fazer no aqui, ó. Legal. O que eu peguei? Como que faz? Fazendo... Vou só clicar aqui ó... Eu acho que eu vou ter que ir aqui embaixo... Eu vou deputar fome com... O microfone? O microfone? Isso aqui é o microfone? Não é... Não tá falando nada não... Mas eu quero colocar... Eu sou papai... O que a gente me faz né? Oi? Oi? Tá aqui boi? Não... Você que é o meu pai? Papai... Fala aí pra vovó... Oi vovó... O invoker... Vai começar? Vai... Deixa eu jogar lá... Vai começar os deus... E eu tô aqui atrás ó... Eu vou colocar aí... Andando... Onde estou andando... Tem que vir aqui ó... Anda... Eu falo alguma coisa... O que que não nasce? Vai falar... Eu falo de vez... Quando ela fala aqui ó... Olha o bicho na floresta... Vamos simbora... Aqui... Eu quero ver... Não... Só tirou nada aqui... Ixi... O cara já pegou pra reportar o Zeus... Quem começou o jogo... Sai pai disso? Não... Tem que esperar... Vai começar o jogo... Ó... Eu vou jogar uma flecha aqui ó... Tá vendo? Aqui no mapa... Um... Pequenininho... Vou tocar uma flecha aqui ó... Vai ver que tem um... 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 Dois... Treeees... Acho que foi cinco segundos... Faltando cinco segundos aqui ó... O relógio aqui ó... Um... Dois... Três... Ixi... 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 Daqui a pouco... Cinco... Não... Não... Tá indo dezoito no carro... Quinze... Quatro... Três... Dois... Não... Se fosse forte... Que fosse você que fosse forte... Ó lá... Que legal... Falei? Antes de falecer... Falei... Ah... Se eu não vou conseguir pegar... Hum... Tá... Mas tá bom... Quase que eu peguei... Eu falei né... Falei... Eu avisei... Esse que você... Se doou a flecha... É poderoso? Poderoso demais... Dá conta... Por que você me escolheu? Hã? Por que você me escolheu? Por que você me escolheu? Por que eu escolheu... É ela que tacou a flecha... Foi ela... Eu sei... Por que você me escolheu aquele... Poderoso? Qual? Esse... Esse... Pai... Não... É que eu quero jogar com ela né... Hum... Ainda bem que eu tô sem fone... Eu não tô nem escutando o que esse cara tá falando... Hum... Mas ela tá falando mais de coisa que eu não ouvi... Tá falando mais de coisa que eu tô falando... Escuta... Tá falando... Tá quebrando o fone... É uma sacarela... Não... Não... Não tá falando nada... Deu batom... Tá falando... Mas é minha vez que colocar o fone... Sim... Se eu tá fechando esse gol... É que ele morre... Deixa eu ver aqui... Um pouco dele... Mas eu sei... Porque quem falou antes de me bater... Ainda em vocês E falar em O bicho O bicho no mato Mano Vai ser na vocês Espera um pouquinho Tchau Toma Perfeito Acho que agora está na minha mão Na minha pegada Vamos pegar a nova Tá vendo? Aí joga muito de Mirana Eu não tenho que saber jogar Eu não tenho que saber jogar Eu não tenho que saber Saber O que você joga? O que você joga? O que você joga? O que você joga? O Rush Tânio 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 Enfim O Rush Tânio xingar no bloco não pode não eio o cara é burro demais ai xingar no bloco pagou para viver ainda para viver não 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 você está com maldade não 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 está escondido aqui está escondido aqui não 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 Acabou a irmã! Agora tem a irmã! Minha porta tá meu! Aparece aqui ou invoca? Vou pedir ele é 6! Vai dar cara! Chupa! 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 Não pode xingar, mas chupa! Pode falar! Shup, 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 shup. Ahem. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Vou colocar o mid ali. Se me ajuda. Quer dizer o ex-ajuda? Chama o pai. Chama o pai, o pai vai. KS filho, você tava correndo Tava correndo Como KS Te ajudei a matar Você ia morrer Próxima vez eu deixo você morrer Próxima vez eu deixo você morrer O cara reclama Esse jogo é um FAPC cada vez pior Fala que ninguém sabe perder Acabei de ajudar o cara a matar Olha lá Ninguém me viu, eu tô invisível Invisível Ah, pude, me salvo ele, pude Tem um ar de ali Tem uma guard Que me revela Revela quem tá ali Acreditei não, viu Acreditei não, hein Acreditei não, hein Tem um ar de ali Taca 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 Isso cresce muito interessante. Boa ideia. Isso é muito bom. Leap forward. Eu não to amendo o gacho do pudim rapaz, porque a grava é dessa que não pegou em mim. Ahem, vai ter esse detalhe marrocado nesse pedaço. Meus guebos. Eu acho que sim, os caras são burros. Não dá pra xingar, vai ter um cara aqui. Não dá pra xingar, mas os caras pedem que a gente xinga. O cara fala que a gente xinga ele vai. Falei tomar na cara aí. Eu pude estar ali, agora ferrou, hein? Ferrou, ferrou, ferrou. Não tem nenhum preço. Eita ele vai. Já que dá! Vamos lá, vamos lá. Vou farmar de bolinha, que vai ter o Ard ali, onde vai aparecer, ó. Esse cara é muito burro, não é pouco não, é muito. Não tem nenhum ult pra falar aqui, então eu vou quebrar a torre. Mas não tem nenhum ultimo do que se recomenda, mas não tem nenhum ultimo do que lhe vocês... Mas não tem nenhum ultimo do que você acabou de dar uma passada. Vamos embora apoiar a torre em uma passada. Ok não, vamos lá. Foi o Caioca que matou Graças a Deus do time é foda por causa disso Praticamente eu matei o cara, tirei toda a vida dele E vai o Zeus e rouba Só reporte o Zeus aí Eu não piquei suporte, você acha que eu sou suporte, mas eu não piquei suporte Ah, boda jogar com quem não sabe jogar Fica falando besteira Luta aí Zeus, luta aí Zeus Luta aí Até sei útil ficar dando KS no jogo Acabei a hora de correr né Senta aí Zeus, senta Oh boy Só dá KS Só dá KS Meu Deus Ó, todo mundo reporta os Zeus aí Tchau 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 Quer fazer o que assim? O que aconteceu? Falei e o que aconteceu? Passou o meu música Nossa Olha o que eu tenho um minuto Que ele não está para jogar O cara já vai chegar Certo, oh já é lá tem que ter demorado na pega rapaz uma hora de TP uma hora de TP deixa cá ir lá que agora é Temos Eu tenho a cara É um cara chato mesmo, cara! Que louco cara! Como esse cara acertou ela ali? Que louco! Que louco! Dias Curio foi morto! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Saudita! Que louco! Ok obrigada! Cara, aqui na empresa souper, queridos e agora! Clay знак do local! Que louco! Meu nome do alc Kirsty da marca. rianças profunda estão, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Caraca, que metade de mirada Caraca, que metade de mirada Caraca Caraca, que metade de mirada Caraca, que metade de mirada Caraca, que metade de mirada Não dá para dar um pulo, cara Eu vou dar uma boa ideia. dá pra ganhar, dá pra ganhar! Só na esquerda o portal de hoje aí Tem que falar pra repartar alguém senão eu não vou repartar Todo mundo vai sofrer Eu acho que ela está indo bem Vou puxar um pouquinho aqui Vamos lá E aí 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 Eu não sei se que eu não ganho. Eu não sei se que eu não consegui. Eu não sei se que eu não ganho. Como é que eu não ganho? Ah não, reparte os dedos, reparte os dedos, pode repartar, merece. Ah, isso podia chato. Vai matar todo mundo sim. Quero fazer uma... uma device... A device que fala de choqueu não. E... ... 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 Luz a chato, cara. Aham! Frest me! Thank you, Commander! Oh, boy! Ooooooh! Ahem! o trigo de gordo divina para ele o trigo de gordo é de bairro é de serro O que é isso? 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 Não O que é isso? 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 e aí e aí e aí e aí e aí Ah! Deixa eu ver Acerta cair O cara comprou O cara É uma parte de terra É uma parte de terra É um É um É burro Calma na cabeça de novo O que tá vendo? O que tá vendo? Ih tá vendo que era? Boa ... ... ... ... ... ... Ah, não é que diz... Ah, não é que diz que está boa a dar lá. Caraca! Não sei, acho que tá meio que tiro Vai começar, vai começar Tá dando a mão daí? Não, tá soltando Tá no beiro, antes só o namorão O laranja só olha em meio, veja Primeiramente é uma boa tarde, né Opa! Boa tarde, boa tarde Vem, laranja, louco Não engolhou nada, velho Grubarro Vai, vai, vai Milby, Milby O cara tá vendo a dela já Pessoal, não matei nenhum Matei um, não Matei um, não Não, o cara tá no transporte tuteu O cara tá no transporte tuteu O cara tá no tuteu O cara tá no tuteu Joga aí, joga aí, joga aí Tem meio Tem meio Meio? Banger, Banger Taderaque Taderaque hein Taderaque 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 tá o... Amarelo que quer jogar de bloco o jogo inteiro Taderaque 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 Bom, eu moro a boca pra vocês, eu vou escutar o jogo. Mas fala a boca perto, já moreu também, já. Já moreu? Ah, não, porra. Você quer um prêmio por mutar, caralho? Mano, o cu? Quer um brinde? Caralho, Diego. Sem brigar, sem preta. Vou jogar a bang no fundo, vai lá. Vou jogar a bang no fundo, vai lá. Vai jogar a bang. Está imitando ele, sem respeito? Não, está imitando não, tia. Caraca. Ai, pelo amor de Deus, que tipo de relaxado, peça, caralho. Tem dois meios, um andando me dá um tiro. Vou pegar um prazer. Morre não, hein? Tomou chicote no meio, pujá. Nossa, que time, mano. Que time lindo. Vocês são lindos. Tem dentro da irmã, aqui em casa. Aquela segunda, que bonha. Dropa aí, gente. Tô uma besteira. Você é foda. Não dá pra mutar, caralho. Olha que... Eu tenho que ouvir eles. De fato, eu não começava com o cu, né? É, já vai, me afunda lá. Olha. Olha. E olha. Tá vendo coisa? Tinha que tinha visto o cara aqui. Ah, vai matar ele. Pegava esse cuvinho. Tem dois fundos lá, hein? Tem dois fundos ali. Dá, amarelo. Tem dois fundos ali, ó. Dois fundos é o caralho, tio. Como é que tá dois fundos? Tá maluco? Isso aí, sabia. Ah, não. Pô, a cauda acabou com o game, velho. Bazo. Já manda embora já. Vai, tá ficando aí. Vai, tá manda. Suta aí. Mas agora eu vou tirar o seu assalto. Pô, a cauda fora aqui do cara. É, agora vai tu pra eu, né? Pra eu ser preto, né? Tá certo, tá aí? Não, já tá pronto, já. Peraí que eu vou entrar ali. Peraí, tá subindo. Peraí, tá subindo. Peraí, parece um cinto no tio. Aí, dá isso aí, não tá sem vida. Não creio nisso. Mas olha que piada, Jayme. Hã? Porra de Jayme, mano. Fala que nem homem, caralho. O que é isso? Você tá fazendo comida? Ela tem que acabar com a... Eu não sei. Croupetei, croupetei, palatinho. Tô, tô, tô. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tá no gelé. Não dá. Não dá. Ah vai, vai tomando o zóio aí, assim, no chilo antes aí, não tá nem jogando. Tá me saindo o cara aí, o que o cara falou, pai. Foda-se mesmo. Dá uma figurada aí, mano. O que é que eu faço aqui aí? Que eu falo diferente? Fala assim mesmo, Ti. Entendi. O cara tá vindo e me matou. O cara tá falando igual ao gaúcho. Tem o gaúcho da fronteira? É, não. Pega... não vou falar. É do sur? É do sur? Tá de pelota. Pelota? Você gosta de dar um pelota? Não, não. Eu tô na cidade aqui, não. Eu tô aqui, é que mora ali em Curitiba, ali perto. Colambo, né? Tem um... Tem um... Vem, 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 vem. Deixa eu acender Deixa eu acertar Boa time, bate Mas tá jogando bem Mas tu tá jogando bem Mas tu tá jogando bem Boa, eu vou esmocar meio ali Ah faz o seguinte Faz o seguinte Esmoque meio Já foi já Já faz a banca pro pai aí Eu já banguei Faz uma farda Faz, faz Tomei tu no bigode aqui Tomei tu no bigode aqui Tomei tu no bigode Tomei tu no bigode Tomei tu no bigode Tomei tu no bigode aqui Olha que coisa Meu Olha Esse marëngue aí É um Gatista né Posso virar um Diabo desse Mãe vai só onde um homem desse? Nossa cara, mas tô com todo mundo sozinho Ai ai Tá passando mal ai ô diabo Ninguém, essa loucinha, olha os vagabundo, fala direita Acabou com a morte, tá mordendo uma jota Olha a risada desse dia ainda Mas eu só tenho essa, não tem muito de prazer Tô chegando Tô chegando Ui Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tem Tem no carro É É É Pera ai que eu vou pegar, vou entrar meio, pera ai Pera ai Pera ai desgrande Eu tomei no bigode que é Tô na B ali ó Entra ai, entra ai, entra ai, entra ai 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 Tão Tão Tõe Assim Passou Varanda ai Não pode ter uma varanda, não pode ter uma varanda Ah é, eu tinha que ir com o Gaúcho da fronteira Espera, dá pra mostrar aí pra mim Dá pra pro Gaúcho aí Só pra buscar Alguém se mouca Alguém se mouca Alguém se mouca Alguém se mouca Tão trouxa não É pra lá, não ta formada Não vai ficar a falar assim não, hein Porra mano Bela flash no meio Fica da puta Aí embaixo Aí em cima Pula Deus, pula, pula Vou levantar Aí, aí Apresepado Dá pra uma onde? Mas nem sei, cara Está tudo armado aqui, né? Vamos ligar na nossa mesmo E deixa assim Se eles quiser vir Que venha Nós passa o fogo Nos piabichas já Ai, caralho Só pra rir 10 minutos que falam Vamos, vamos Eu vou apuncar essa toalha Porra, porra Vai, vai, vai Essa toalha não é escura ali É só no trato Ah, nossa Aí você joga toda a energia também Ou não? Não, eu não Você deve ter que me engano, né? Só quando o pai deixa, né? Não, eu não Não, eu não Já arruchou Ai, ai Ai, ai Faz o instrumento, o bigode Não aparecia ali Caralho Tem um varanda Tá ligado em 13 13 13 Acontece que eu saquei para a sala Uma bala Uma bala Que porra de arma Pra que vai usar a bala Que porra de arma Já moreu O que menino era para ter plantado Não era para ter plantado Não é? Ele mudou Não era certo Eu vou me concentrar aqui Se você estava Me ativar Marca fundo Fica jogando outro jogo É a banca no meio ali Smoka-me aí Eu tenho a banca Ela está smokando Espera aí a banca Vem a cerca aí Letta Ficar Maes Esses loucos são bravos né Não vem nem o vento pra sentir o arruquio de ferro, ó. Caralho, olha, eu fico louco. Banga afundei, banga afundei da fronteira. Ah, banga, pode ir, pode ir que vai a banheira. É duas, uma pra deixar cega e a outra pra ficar branca, não. Bate. Deu certo, falei? Vamos, 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 vamos. Ah, vai, 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 vai. Ah, vai, 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 domina. Vai ter mais alguma banca aí? Porque eu não fiquei cego na terceira vez. Ah, acertei, mano. Não consigo passar, tem desmoquei? Tem que ficar em varanda ali, ó. Avançou aí, avançou. Pera aqui, pô, cara, mano. Esse cara tá de raque. Esse cara tá de raque. Esse cara aí, tá de raque, cê viu? Eu vi, agora eu vi tudo. Vai, vai, carpir um lote, mas não usa uma porgaria dessa, pelo amor de Deus. Só retorque. Tá de raque, tá de raque esse menino aí. O tiro que ele deu ali não tá puro não. Não falem certo tiro daqui. Não falem, falem. Tá de raque, tá. Vai, 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 vai. Eu não aguento aqui. O que é que é isso? o cara é brano em ta pegando fogo ta pegando fogo ta pegando fogo ta pegando fogo ta aí já o que ele disse ele disse a 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 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 8 7 8 8 8 8 9 9 10 9 10 10 11 12 15 15 16 17 17 17 18 18 18 18 22 19 19 20 20 20 23 21 21 21 22 22 24 25 O pai tá aqui, pô! O pai tá aqui! O pai tá aqui! Positivo de novo, tio! Positivo de novo, o pai tá aqui! Vou fundo agora, hein! Vou fundo agora! Pedi que é o cara que provoca! Me respeita, minha bicha! Não se preocupe, vamos! Varanda! Passou varanda! Varanda de dirro! Final de dirro! Tereza! Acho que vou na carreira! Inverterer ao centro, aí! Tereza! Tereza, não! Tereza, não! Vou ver agora, vou ver Brincadeira, mas tu não sabe que é brincadeira, mas grau Tudo bem Bem, aqui foi 8 Estão descountando no bunker Do Lastly Mano, deixa eu aposentar Tem no bombe, tem no bombe Saúde Barana tava Barana Tem kit Tomei uma no pé do rabo Tomei uma no pé do chute Vou fundo ai Ainda que eu não gosto de nego mesmo Não é racista Pra fora O que é isso? Parece... Parece... Parece não me resulta a gente carra E mais não é? E aí que eu deixo aqui Botei, eu não me deixo se a gente fora do fundo ou não, cadê, cadê meti a lata aí, meti a lata aí foi pro escuro, não passou pra B não não entrou, né então quando passar tu fala, tá? não, passou na turma coitado, ela tava descansando, né porque a mãe foi fechada a mãe foi fechada que isso quer que eu tô falando aí mais 44 aí, comecei, né vai 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 ai vai é vai psycho Para! Passou, passou Acionou Tá Tá um tirando no outro, velho Meio, meio pra dentro Meio pra dentro Meio pra dentro Que bobo, cara Ah, tô até chiquei Puta, cara Olha lá, olha lá, olha lá Caraca Ô, gaúcho da fronteira Tá dormindo? Tá dormindo? Tá dormindo pra mãe Sem vergonha Brincadeira, velho Eita Minha mãe Não, seu chifrudo Brincadeira, aí Pega e me passa aqui Paca que quer vergonha É A equipe da puta Me deixaram sem nada ainda Ai, caralho Eu não tenho Não tenho medo, não Não tem medo, não É um anjo, né É um anjo, né É um anjo, né Tem dois, não tem dois tá bom ah que isso né não se tem então mas também tão perigão na vida é puro é o cu tem mula que me atrasou a vida ali eu vou ver vou ver deixa eu ver sozinho de m4 vamos todo mundo ver pra mostrar que não sai de caldo e macho estrosa né você é gaúcho né gaúcho é macho né doutor macho até debaixo doutor macho rapaz macho pra caralho do cv ah esse momento é ruim, então é no tempo e trecejo e o cara agora é esse aqui ó o sol esse cara tinha morrido uns 90 pode ser pode ser pode ser mas isso aqui pode ser não pode ser só para o irmão também olha você solta a boca aqui do beijo a sua mãe aí o vagabundo o que você está agora o 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 26 37 boa demora o 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